Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo uma deliciosa receita para vocês. Todo mundo vai amar, as crianças principalmente. É uma receita super prática e muito gostosa. É um milkshake de óleo e para isso nós vamos precisar de três bolas de sorvete. Esse você pode utilizar o sorvete de nata, o sorvete de creme, menos o de chocolate e o morango, porque não vai combinar muito, pelo fato que nós vamos colocar o biscoito óleo. E vamos colocar também na nossa receita biscoito óleo e precisamos também de meia xícara de chá de leite bem gelado. Para começar pessoal, nós vamos agora colocar no copo do liquidificador o leite, meia xícara de chá de leite gelado. Vamos colocar o sorvete. As três bolas de sorvete. Pessoal, essa receita é maravilhosa, super deliciosa. Eu coloquei aqui o sorvete, o leite e vamos acrescentar o biscoito. Tudo de bom essa receita, pessoal, as crianças vão adorar. E agora, né, que está chegando o verão, pessoal, vocês podem fazer aí na casa de vocês, viu? Aqui, ó. Pegamos o biscoito. Vamos dar uma quebradinha. E colocar aqui no copo do liquidificador. Utilizei três biscoitos. Tá vendo, pessoal, como é fácil. Até a criançada pode fazer aí na casa. Vocês podem colocar a criança para... As crianças passam. Pautempo fazendo aqui essa receita. Gente, agora é só ligar o liquidificador e... Olha, pessoal, como é fácil. Já bati. E agora, vou colocar aqui na taça. E vamos finalizar essa receita com um biscoitinho óleo quebradinho por cima. Essa receita, gente, vocês não podem deixar de fazer aí na casa de vocês. Porque ela é uma receita muito fácil, rápida e prática. Você não precisa perder muito tempo na cozinha, tá, gente? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.